Bom dia, pessoal. Hoje, os viajantes do sul estão dando uma mão para um caminhão que ficou empenhado na subida de Serra Grande ontem à noite e ontem eles não conseguiram guincho. Nenhum guincho de Greginha nem de Três Coroas conseguia vir ontem à noite, o caminhão com a noite inteira na beira da estrada, bem nessa curva aí que vocês estão vendo. E agora pela manhã, então, a gente resolveu arrumar alguém para vir ajudar. De novo não tinha guincho, então a gente resolveu falar com o Batatinha. O Batatinha, então, vai dar uma mão. Vamos torcer agora para que dê certo. Então, hoje é os viajantes do sul e o Batatinha ajudando a resolver um perrengue aqui em Serra Grande. Vamos torcer, pessoal. Nossa, Deus ajude que dê certo. Bota um caçaquinho e dá meio frio. É. Aí a gente vai bem devagarzinho. Aham. Os guris vão lá atrás. Se mesmo precisar botar um cepo atrás, a gente bota. Aham. É o caminhão que tem aquela varão. É, mas eu fui, mas não tem motorista aí. Ah. Fui em três lugares e não tem motorista. Ah. Aham. Aham. É o Osmar e ele sim. Não, ele não. Sim, mas eu vou lá buscar o Osmar, tem? É. Puxando ele até ali em cima já tá bom. Aí depois eu busco lá daí você pode levar o resto pra lá daí. Eu pego o camão lá. É. Vamos ficar na torcida agora, pessoal. Tomara que dê tudo certo. Esse caminhão tá carregado de madeira. Ele tá bem pesado. Deze. Es rear a cor boa a watia. Essa Bis Praia com o olhar do que victims chegar. Vamos lá. Imais. Bom �nośćis. Bom! 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 caminhão não é de igrejinha, é de Tramandaí e eles não conhecem ninguém aqui de igrejinha que podia socorrer então a gente vai ajudar tá dando certo, meu Deus que bom, graças a Deus eu não ia caminhando do lado eu não ia caminhando do lado vamos lá e agora a gente vai seguindo estamos caminhando do lado o pessoal ali está acompanhando porque se precisar calçar o caminhão eles vão acompanhando ao lado ali se precisar botar algum calço nas rodas mas se Deus quiser vai dar tudo certo tem que ter uma emoção na vida senão não tem graça, né? ainda bem que está dando tudo certo vocês só precisam caminhar 10 km, tá? agora o Marcelo vai lá em cima tentar arrumar um cambão porque com aquela fita ali não é certo puxar a gente está sem cambão o Marcelo veio avisar que ele vai atrás de um cambão e vamos sair em frente são 12 km para ser percorrido descansar um pouquinho que nossa senhora do equilíbrio nos proteja nessa subida aí enquanto parou um pouquinho não deu para continuar está patinando aqui o trator não subiu mais começou a patinar vamos esperar mais um pouco ver o que a gente vai fazer nossa, já está cansando a subida é difícil como já não bastasse que estava tudo difícil agora ainda começou a chover e agora estamos aqui esperando porque o batatinho não conseguiu subir agora é meio dia e estamos aqui começou a chuva vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá como é que é? o coração que é afinalado aí não o que você vai no caminhão é esse o rapaz aqui e eu sou o sol tu comprou o caminhão já era assim ou tu fez essa gracinha não, já era assim era repaixado os tempos que mandaram a igreja só que aí a saia a gente deixou nele a saia a gente deixou nele a saia a gente deixou nele a saia a saia a gente deixou nele a saia a saia a saia parece que não tem onde botar o cambão vamos ver o que eles vão resolver vamos lá vamos lá ver se vai dar certo agora o caminhão então pra puxar o outro caminhão o bicho puxar o caminhão tomara que agora dê certo o caminhão está apanhando pra... o caminhão está apanhando pra... Nossa, que falta o balanço aqui também. Gosta? Ah, tá patinando ali. Ai, Jesus. Agora vamos parar. Pois é, vou deixar por eles resolver agora. Então é isso agora, pessoal. Agora são três e meia da tarde. Tá tudo resolvido já. Conseguimos carregar o caminhão até aqui. Estão descarregando. Passamos o dia inteiro hoje tentando rebocar esse caminhão. Deu certo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.